Salve e salve galera que assiste o canal Tereco é do Maranhão Tudo bom com vocês? Hoje eu venho aqui até Catucá, aqui no Bacabal É na tenda Santo Otonho Com esse festejo que já é tradição E hoje eu venho trazendo o vídeo dela Rainha de Bacabal E aí todo ano ela está com a quarta presença E eu vou mostrar pra vocês aí Pra vocês aí que gostam, que acompanham o canal Tereco é do Maranhão Que gostam de um Tereco assim como eu Que ama a rainha assim como eu Gerosmar está chegando aí Se você gostar desse vídeo, curte, comentem E compartilhem muito esse vídeo porque está muito legal Rainha de Bacabal, Gerosmar Santos Tchau, tchau Lá da proa do meu navio Eu vi as águas balancear Lá da proa do meu navio Eu vi as águas balancear Lá da proa do meu navio Eu vi as águas balancear Trago comigo a força de Deus E as correntes de escamandar Trago comigo a força de Deus Salve o meu paixão Trago comigo a força de Deus E as correntes de Deus E as correntes de escamandar E as correntes de escamandar Trago comigo a força de Deus E as correntes de escamandar Lá da proa do meu navio Eu vi as águas balancear Lá da proa do meu navio Lá da proa do meu navio Lá da proa do meu navio Eu vi as águas balancear Lá da proa do meu navio Eu vi as águas balancear Lá da proa do meu navio Eu vi as águas balancear Lá da proa do meu navio Eu vi as águas balancear Lá da proa do meu navio Eu vi as águas balancear Lá da proa do meu navio Eu vi as águas balancear Lá da proa do meu navio Eu vi as águas balancear Lá da proa do meu navio Lá da proa do meu navio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!